Então, vamos lá, respondendo a primeira pergunta do meu tio. O sombrite, o que que é? O sombrite é essa tela aqui, tá? Essa tela, ela pode ser de nylon ou ela pode ser de plástico. Aqui eu tenho as duas, tá? Nylon e plástico. Esse de plástico parece um saco de batata, uma ráfia, é desse tipo aí. E tem várias cores, tá? Tem azul, tem vermelho, tem prata. Cada cor vai ter uma função aí na produção. E cada sombrite tem uma porcentagem. Esse aqui, por exemplo, é o de 30%. Isso significa o quê? Que de toda radiação solar que chega, 30% vai ser bloqueada e 70% vai conseguir chegar até as plantas. Então, essa é a função principal do sombrite, tá? Diminuir essa intensidade solar. A quantidade de luz que vai chegar nas plantas. Pra que que isso é bom? Isso é bom pras plantas na fase de muda, que elas são muito sensíveis ainda e precisam ter esse controle mais eficiente da quantidade de luz. E pra aquelas plantas que não gostam de luz muito intensa, como as orquídeas, por exemplo. Então, se você quer produzir orquídea e o local que você tem disponível chega muita luz, muito sol, então ali você vai precisar colocar um sombrite, tá? E aí as porcentagens tem de 20%, 30%, 50%, 70%, 80%. Então, quanto mais fechada a malha, maior a porcentagem e menor a quantidade de luz que vai chegar até as plantas. Para as hortaliças, isso tem função? Depende. Na verdade, as hortaliças, quanto mais luz, melhora a produção. Se você pegar os experimentos científicos e comparar a produtividade com sombrite e sem sombrite, em geral, sem sombrite vai produzir mais. Quando que o sombrite vai ser útil? Em regiões muito quentes, o sombrite acaba diminuindo a temperatura interna do canteiro. Então, vai formar um microclima. Então, por impedir essa radiação, é uma porcentagem dessa radiação que chega até a planta, acaba diminuindo a temperatura nesse mundinho aqui, nesse microclima que é o canteiro. Então, para essas regiões muito quentes, vai ter essa função de favorecer o crescimento das plantas, porque diminuiu um pouco, tirou aquele calorzão intenso. Mas, para as regiões como a minha, como a do meu tio também, que não é tão quente, não tem essa função, tá? É melhor produzir sem o sombrite. Mas, se é melhor produzir sem o sombrite, então, por que você usa sombrite, Mariana? Eu uso sombrite porque aqui, onde eu moro, é uma área urbana. Então, a gente tem gato, que pode vir aqui, cavocar, fazer cocô. A gente não deseja isso. E também tem as pragas, como as mariposas, que vêm, colocam os ovinhos, viram lagarta, comem as plantas. Tem os percevejos, as vaquinhas, vários insetos. Então, quando eu faço um túnel e que eu fecho isso, as laterais, então, essas pragas, elas não conseguem entrar. Então, diminuem. Então, o que eu tô perdendo em produtividade, por tirar parte da luz, eu tô ganhando por não ter incidência desse tipo de praga aqui dentro. Os pássaros também aqui, porque passarinho come alface, come almeirão. Então, eu diminuo esse tipo de perda. Agora, no caso do meu tio, o sombrite dele é só na parte de cima. As laterais não são fechadas. Então, ele não vai ter essa vantagem de eliminar essas pragas. Mas, a geada, como ele mesmo falou, comentou comigo, que ele colocou por causa da geada, ele tem razão. O sombrite acaba dando uma segurada nessa geada. Não esse daqui, que é 30%, que ele é bem vazado. Mas o que ele colocou lá, parece até um saco de raf, assim, de tão fechado. Então, esse daí, quanto mais fechado, mais consegue segurar a geada. Então, pra essa finalidade, ele tem toda razão. Mas, se você quiser te dar um up aí, melhorar, coloca um desse daqui 30%, que é baixinho. Fecha dos lados, que você vai ganhar aí, eliminando as pragas também, tá?